Jogos ao Rio, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet, acertou, tá pago. Bom dia, torcedor Santástico, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal HB Santos TV. Hoje é o dia D, hoje a nossa diretoria aguarda a resposta de Luiz Castro. Será que o português será o técnico do Santos em 2025? Bom, é sobre isso, é sobre esse assunto que nós trataremos no vídeo de hoje. Falaremos aí sobre os clubes dos Emirados Árabes que pretendem contratar também Luiz Castro, que estão na briga com o Santos pela contratação do português Luiz Castro. Eu fiz uma pesquisa que envolveu aí Transfermarkt e outros sites e eu busquei um site um pouco mais atualizado sobre isso. Não está tão atualizado assim, mas foi o que eu mais achei atualizado no momento. Então nós vamos basear nesse site. Até no Transfermarkt está desatualizado quem são os técnicos lá nos Emirados Árabes. Por exemplo, o Santos tem ali o Leandro Luzago, está atualizado no Transfermarkt, mas coloca como auxiliar o Cuca desde 2021. Então não está tão atualizado assim o Transfermarkt. Então vou me basear nesse site que eu vou apresentar para vocês. Dentre 24 clubes dos Emirados Árabes, 8 ou 7 clubes estão aí sem treinador. Segundo esse site, que não está tão atualizado assim também, coloca ali o Hernan Crespo ainda na Liga dos Emirados Árabes, ele que foi demitido recentemente. O clube que o demitiu já tem um novo técnico, né? Então não está tão atualizado, mas eu vou me basear nesse site aí, né? Para saber se o Santos tem ou não condição de realmente trazer o Luiz Castro. Hoje é o dia D e nós falaremos deste assunto agora mesmo, tá? Mas antes peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe a nossa live, tá? Dessa forma o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos conteúdos. E sempre que nós fizermos uma live ou um vídeo, o YouTube vai te entregar esse nosso conteúdo, tá bom? Se inscreva, deixe o seu like. Considere também se cadastrar na PagBet. PagBet é o nosso apoiador há mais de um ano, tá pessoal? Está aqui o QR Code, aponta a câmera do seu celular se tiver leitor de QR Code. Você será direcionado ao site de apostas mais seguro e confiável do país. O Campeonato Brasileiro da Série B já terminou, mas o Campeonato Brasileiro da Série A ainda está em andamento. Tem Libertadores da América e você pode fazer aí a sua fezinha através da PagBet. Para você se cadastrar é super rápido, muito simples, não precisa de verificação dos seus documentos. Basta você confirmar que é maior de 18 anos, fechou? Tem que ser maior de 18 anos, aliás. Então não perca tempo, se cadastre agora mesmo, porque na PagBet é assim. Sim, acertou, está pago. Se não quiser se cadastrar através do QR Code, tem um link na descrição do nosso vídeo. Então vamos nessa, vamos falar do peixão, né? Pois é, pessoal, o Santos busca a contratação do Luiz Castro. Apesar de muitos torcedores ainda estarem eufóricos por esta contratação, alguns torcedores preferem o final da novela, antes de qualquer euforia. Eu até acho melhor, tá? Não ficar tão eufórico, né? Dizem que diminuiu o otimismo por parte do Santos, né? Na realidade, o otimismo ainda existe, né? Por parte do Marcelo Teixeira e de todos que o cercam ali, porque o plano A do Santos realmente é o Luiz Castro. O Santos deu até hoje para o Luiz Castro responder a oferta que foi feita a ele, né? O empresário do Luiz Castro esteve aqui no Brasil, esteve em Santos, visitou a Vila, visitou o CT. E pelo que o Marcelo Teixeira observou, ficou muito otimista por este acerto, né? E diante de tudo que se fala, né? Clubs do Brasil ainda têm interesse no Luiz Castro, e principalmente clubes dos Emirados Árabes, né? Não sei se o técnico realmente gostaria de voltar lá para os Emirados Árabes, mas nós fizemos uma pesquisa, né? Para saber quais são os clubes dos Emirados Árabes que estão sem clube, sem técnico, perdão. Então, eu vou apresentar para vocês aqui... ...que estão sem técnico... ...por este site que eu parei aqui... ...que estão sem técnico... ...que estão sem técnico... ...que estão sem técnico... ...que estão sem técnico... ...que também parece estar sem técnico... ...três... ...o Dibá... ...alfuja... 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 ...alfuja irai... ...alfuja irai... ...alfuja irai... ...alfuja irai... ...alfuja irai... O que eu falei para vocês? Já tenha contratado algum técnico, mas por este site aqui são esses os clubes que estão disputando com o Santos. Alguns desses clubes devem estar disputando com o Santos, não esses. Mas alguns desses clubes, se realmente eles estiverem sem técnico... Os rodões, os carros desses caras lá nos Emirados Árabes é tudo de ouro, pessoal. Então os caras têm muita grana, os caras têm grana para encher caminhão e chegar aqui e jogar na porta do Luiz Castro e falar assim, ó Luiz Castro, vem cá, vem ser o técnico do Al Xabatuí, Al Talatauá, enfim, vem ser o técnico. Só que o negócio é projeto e o Luiz Castro já falou que gostaria de um novo projeto, algo desafiador e no Santos ele encontrará isso. O Santos quer... Ah, mas hoje ser o clube do Pelé não é tão atrativo assim para esses novos técnicos. É sim, tá? É história. Quem não gosta de fazer história, de colocar o seu nome na história? Eu acho que o Santos está dando o tiro certo, não é um tiro no escuro. É algo que é palpável, é algo que pode acontecer. A vinda do Luiz Castro. E a vinda do Luiz Castro seria benéfica não só para o nosso time principal, como também para a nossa base. Ele que teria a chave desse setor, dessa transição base para o profissional. Isso aí ajudaria muito o Santos. Então o Santos busca hoje a resposta do Luiz Castro. Acredito que até a noite nós teremos alguma informação sobre isso. Eu vou estar antenado para trazer essa informação aqui para vocês. O fato é que, analisando esses clubes, qualquer um deles, se fosse os 24, se fosse apenas 3, se fosse apenas 2, se fosse apenas um técnico que estivesse... Um clube dos Emirados Árabes que estivesse sem técnico lá, qualquer um deles tem condição de vir aqui e contratar o Luiz Castro. De ir lá em Portugal e contratar o Luiz Castro. O negócio, como eu falei para vocês, é projeto. E hoje quem tem um projeto mais sólido, quem está construindo um projeto mais sólido no futebol brasileiro, uma reconstrução, é o Santos. O Santos volta da Série B, o Santos torcedor tem uma expectativa. A nossa diretoria parece que começa a ter a mesma expectativa do torcedor hoje, quando ela aponta para um norte. E esse norte agrada a torcida, parece que a diretoria caminha lado a lado com o pensamento da torcida. Então a minha expectativa pela contratação do Luiz Castro, ela existe e eu acho que pode acontecer. Eu acho que hoje nós teremos aí algum indício ou talvez a resposta definitiva do técnico Luiz Castro. Lógico, nós podemos receber também aí uma resposta negativa. De repente o Luiz Castro fala que não vai vir para o Santos. Hoje mesmo pode acontecer isso, né? E diante dessa negativa aí do Luiz Castro, o Santos volta os seus olhos para outros técnicos, né? Já foi feito matéria aí por outros canais falando aí do Renzel. Nós já falamos do Renzel aqui e de outros técnicos. O Crespo está livre no mercado. De repente a nossa diretoria olha para o Crespo e fala, de repente vamos trazer mais um cara aí, né? O Crespo, coisa e tal. Eu não gostaria, vou ser bem sincero para vocês, tá? De todos esses nomes que foram especulados aí após a saída do Carelli. Se não, o Luiz Castro, o nome que mais me agradou foi o do Quinteiros. Nós precisamos de um técnico que trabalhe a base, né? Que tenha um estilo de jogo ofensivo, certo? E um técnico que... Campeão, né, pessoal? Uma das reclamações... Ah, mas o Luiz Castro ainda não foi campeão de nada, né? A não ser da Copa Guanabara, da Taça Guanabara. Tudo bem, mas só que o Luiz Castro, ele fez grandes trabalhos no Porto. Ele fez um grande trabalho no Botafogo, né? São os trabalhos que nós conhecemos aí do Luiz Castro. Então, acredito que a chegada dele ao Santos seria benéfica por muitos motivos, tá, pessoal? Então, estamos aguardando essa situação ser definida. Acredito que hoje eu vou estar trazendo aqui uma informação mais concreta pra vocês em relação à chegada ou não do Luiz Castro. O nome que mais me agradou foi o do Gustavo Quinteiros. Eu acho que, de todos esses nomes que estão sendo especulados, é o nome que mais se adequaria se o Luiz Castro der um não ao Peixão. Fica tranquilo, torcedor. Acredito que o Marcelo Teixeira está com algum plano que deve dar certo para o Peixão em 2025. Tomara, tá? Estamos torcendo por isso, tá, Marcelo Teixeira? Não queremos sofrer o que nós sofremos em 2023 e em 2024. Mas comenta aí quem você gostaria que realmente viesse para dirigir o Santos como técnico na temporada de 2025. Na minha opinião, tem que ser o Luiz Castro. Se não ele, o Gustavo Quinteiros. Aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.